Os fracos temem minhas sombras Peraí, você tá me dizendo que ficou noiva de um cara que conheceu no mesmo dia? Hoje é o melhor dia dos todos E aí, o que vai rolar hoje? Alguma coisa boa? Alguma coisa ruim? Um pouco dos dois? Não, 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 nada de um pouco dos dois Eu não tô aqui pra falar sobre a nova TechPix, mas eu tô aqui pra falar de coisa boa Seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal Eu Dublei E se essa é a sua primeira vez aqui comigo, se você caiu aqui de paraquedas Então para tudo o que você tá fazendo e vai lá Se inscreve no meu canal, clica no gostei pra ajudar o canal a crescer Ativa o sininho pra receber as notificações Senão você não vai ficar sabendo quando chegarem vídeos novos E aproveita e me segue no Instagram, Rafael Rossato Dube O vídeo de hoje é um vídeo muito especial Vai ser um vídeo mais curto, mas nem por isso vai ser um vídeo menos importante do que os outros Na verdade, eu acho que ele é até mais importante do que todos os outros que eu coloquei aqui até agora Nesse vídeo, eu quero apresentar pra vocês essa menininha linda que vocês vão ver agora Que se chama Olivia A história começou mais ou menos assim Há alguns meses o Chris Pratt veio até o Brasil pra poder divulgar o Vingadores Guerra Infinita Nesse filme onde todos os heróis da Marvel até o momento apareceram, inclusive os Guardiões da Galáxia Eu fui lá, eu tava nesse evento, infelizmente eu não consegui conhecer o Chris Pratt Mas eu tava lá, eu assisti a entrevista dele e foi super bacana Então eu voltei pra casa e alguns dias depois eu recebi uma mensagem de uma moça chamada Cris E a Cris me falou o seguinte Rafael, eu tenho uma filha de 3 anos, ela é super apaixonada pelos Guardiões da Galáxia e pelo Peter Quill E nós mandamos uma carta pro Chris Pratt, sabendo que ele viria até o Brasil E ele leu a nossa carta e mais do que isso ele gravou um vídeo especial pra Olivia Só que a Olivia tem 3 anos, ela não fala inglês e não lê as legendas Então ela só conhece o Peter Quill, o Senhor das Estrelas, através da sua voz Então a Cris me pediu pra poder dublar esse vídeo, pra ela poder mostrar o vídeo dublado pra Olivia Infelizmente naquela época eu não pude dublar o vídeo e eu acabei esquecendo, se passaram alguns meses Mas agora eu tô aqui pra me redimir e eu vou exibir esse recado super carinhoso Que o Chris Pratt deixou pra essa menina linda chamada Olivia Mas antes do vídeo, dá uma conferida como ela é super fã de Guardiões da Galáxia Itagamora, Durak, Baby Goose Tem mais alguém? O Rocket Rocket Quem mais? Mantis Mantis O pai de você, porque ele é muito malvado Né? Que eu faz assim, ó, pô, pô Ele faz assim, né? É, e o Yondo E o Yondo, Tonta E o Peter Quill? Eu já falei, mãe Mas você gosta dele? Gosto Gosto De toda Mas o Vampira não faz um beijo Porque ele não é bonzinho Quem? Porque ele só é malvado Né? É Então manda um beijo pro Peter Quill E de quem você gosta mais? Da Gamora Da Gamora, por quê? Porque sim Qual filme que você mais gosta? O filme do Groot Grande ou do Groot Pequeno? Groot Pequeno Por quê? Porque sim Porque eu gosto Porque o Groot Pequeno é tão pequenininho e fofinho E qual música que você gosta? O Sanofi Eu achei que você gostava de Eu também gosto E o que torna esse vídeo ainda mais especial É que exatamente no dia de hoje A Olivia tá completando 4 anos de idade Então Olivia, parabéns pra você Tudo de bom Muitas felicidades Que você continue sempre nos encantando Com esse seu jeito lindo de ser E que você possa crescer cada vez mais esperta Ainda mais do que você já é E Cris, muito obrigado Por ter me permitido gravar esse vídeo pra Olivia Tá sendo um prazer enorme poder fazer isso pra ela E ainda mais hoje No dia do aniversário dela Então Um beijão pra vocês Segue o vídeo, vamos lá! Oi Cristiane Tudo bem? Chris Pratchett aqui Respondendo a sua pergunta Eu queria falar sobre a gracinha da sua filha Olivia Que aparentemente é Uma grande fã De Guardiões da Galáxia E que a festa dela vai ter o tema de Guardiões da Galáxia Eu acho que é o aniversário de 4 anos dela Se eu não me engano, não é isso? Bom, eu só queria dizer Que eu acho incrível Que você, Olivia Gostaria de ser uma Guardiã da Galáxia Então agora, oficialmente Eu declaro você uma Guardiã da Galáxia De agora em diante Você é uma Guardiã E se algum dia Disserem que é mentira Você pega esse vídeo E diz que foi o Peter Quill Que disse a você Que você é oficialmente Uma Guardiã da Galáxia Então meus parabéns É... Eu te amo Deus te abençoe E... Quem sabe um dia A gente não se conhece Se você quiser meiser Se você quiser meiser A CIDADE NO BRASIL